Eu tenho 12 segundos para lhe convidar, mas a vida inteira para lhe abrir os olhos. Se inscreva no meu canal, o link está na descrição. Quando não é possível distinguir plenamente entre o absoluto da Deidade e o absoluto inqualificável, a função supostamente combinada deles ou a sua presença coordenada é designada como a ação do absoluto universal. O absoluto da Deidade parece ser o ativador unipotente, enquanto o absoluto inqualificável parece ser o mecanizador todo eficiente do universo dos universos, supremamente unificado e coordenado em ultimidade e mesmo dos universos após os universos já feitos, em feitura ou ainda por fazer. O absoluto da Deidade não pode reagir a qualquer situação no universo de um modo subabsoluto, ou, pelo menos, não o faz. Todas as respostas desse absoluto a qualquer situação que surja parecem dar-se em termos do bem-estar de toda a criação de seres e coisas, não apenas no seu estado presente de existência, mas também com vistas às possibilidades infinitas em toda a eternidade futura. O absoluto da Deidade é aquele potencial que foi segregado da realidade total e infinita, por escolha livre do arbítrio do Pai Universal e no interior do qual todas as atividades da divindade, existenciais e experienciais, ocorrem. Este é o absoluto qualificado, que se contradistingue do absoluto inqualificável, mas o absoluto universal é a supersomatória de ambos, pois inclui todo o potencial absoluto. O absoluto inqualificável é não pessoal, extra-divino e não deificado. O absoluto inqualificável, portanto, é desprovido de personalidade, de divindade e de todas as prerrogativas de Criador. Nem fatos, nem a verdade, nem a experiência, nem a revelação, nem a filosofia, nem a absonitude são capazes de penetrar a natureza e o caráter desse absoluto sem qualificação no universo. Que fique claro que o absoluto inqualificável é uma realidade positiva, que impregna o grande universo e que se estende, aparentemente, com a igual presença espacial, para dentro e para fora das atividades de força e de evoluções pré-materiais, das assombrosas extensões das regiões espaciais, para além dos sete super-universos. O absoluto inqualificável não é um mero negativismo de conceito filosófico, baseado em suposições metafísicas sofismáticas a respeito da universalidade, do predomínio e da primazia do incondicionado e do inqualificável. O absoluto inqualificável é um super-controle positivo do universo em infinitude. Esse super-controle é ilimitado em força e no espaço, mas é definitivamente condicionado a presença de vida, mente, espírito e personalidade. E além disso, está condicionado às reações da vontade e mandados, plenos de propósito, da trindade do paraíso. Estamos convencidos de que o absoluto inqualificável não é uma influência indiferenciada, que a tudo impregna e não é, pois, comparável, seja aos conceitos panteístas da metafísica, seja as hipóteses ocasionais do éter feitas pela ciência. O absoluto inqualificável é ilimitado quanto à força e é condicionado à deidade, mas não percebemos plenamente a relação deste absoluto com as realidades espirituais dos universos.